O que é que tem as altas? Sim, senhora, só sou eu. O que é que tem as altas? Periódico para os caminhos que estou. O que é que tem as altas? Sim, senhora, só sou eu. O que é que tem? Tudo por conhecer meu papá. É um capitão que agora fica, tá cá tudo bem. Ele deixou...